2019 começou e a gente não tá de brincadeira esse ano É o seguinte, muita gente me pergunta como montar um PC Gamer, qual o melhor PC Gamer, quais as melhores peças Enfim, vocês sempre me perguntam isso em live, no Twitter, no Instagram, em todos os lugares E aí eu decidi trazer esse vídeo pra que você em 2019 tenha essa meta, esse plano que é montar o seu PC Gamer Talvez não seja pra esse mês, talvez seja pra próximo, mas enfim, você precisa saber o que você tá mirando, o que você está almejando Então nesse vídeo eu decidi trazer as melhores peças, o melhor setup e dizer pra vocês de tudo que você pode mirar pra alcançar as suas expectativas Por que eu tô falando isso? Porque esses dias, como vocês sabem, a Nvidia me mandou uma RTX 2080 Ti Que é a placa de vídeo mais poderosa de todas E eles estão falando, ah Pati, você já sabe e tal, não, você não tá entendendo Essa ela me mandou outra RTX 2080 Ti, eu tô com duas E aí foi nessa hora que eu decidi, eu tive uma ideia muito louca E eu falei, eu vou montar o PC Gamer mais potente de todos, com as melhores peças, com as melhores empresas E aí com isso eu vou trazer informação aqui pra vocês de onde vocês têm que mirar E eu dei essa ideia pra Nvidia, falei com eles e tal, eles falaram realmente, Pati, a gente tem muitas placas muito boas E o pessoal, eles não precisam necessariamente mirar na 2080 Ti, e hoje ela é a nova geração dos games, tá? Só pra vocês terem uma noção, essa tecnologia do Ray Tracing, assim, é uma parada surreal E eu vou trazer mais vídeos explicando pra vocês em breve Mas, tem outras empresas envolvidas nisso, quando eu falei pra Nvidia dessa minha ideia Eles comprar, eles adoraram e falaram, mano, vamos sim, vamos botar um planejamento Pra que a galera consiga mirar e ter o PC Gamer delas esse ano Então a Nvidia entrou em contato com algumas parceiras E uma dessas parceiras foi a Intel E a Intel tem os melhores processadores pra jogar E a Intel, entendendo esse desafio, querendo participar dessa brincadeira Me mandou o top de linha, o Sonho de Consumo 1.9, velho, de 9ª geração Esse processador é incrível Ele é o top de linha Mas a Intel tá olhando pra todos os públicos também Então a Intel tem, por exemplo, o i7 Que hoje é um processador com um baita de um preço legal E que ele vai rodar tudo Tanto que todos os vídeos que eu tenho no meu canal, até hoje São com o i7 Porque eu tenho o meu i7 há muito tempo já Numas versões mais antigas Sempre fui apaixonado pelo Intel É um processador que você coloca na sua máquina E ele não te dá dor de cabeça nenhuma E o Intel i9 é, tipo, maravilhoso Então, como eu falei A gente tá realmente construindo aqui o mais potente de todos Certo? Então, muito obrigado, Intel, pelo i9 E é como eu tava falando Quando vocês forem pensar em placa de vídeo Vocês têm que pensar na Nvidia, tá? Ele tá com uma porrada de placa Quando vocês forem pensar em processador Vocês têm que pensar em Intel Porque ela é maravilhosa E como eu falei O desafio Pra esse 2019 ser pauleiro Eu vou montar o PC top de linha Vai ter que ter o i9 no meu PC também Mas, como eu falei O i7 esse ano ainda está fenomenal Ele é extremamente potente Ele roda todos os jogos E, além de tudo, ele ainda tem o i5 também O i5 é muito bom também Ele é um processador até um pouquinho mais de entrada hoje em dia Mas você consegue rodar praticamente todos os jogos de mercado Com um i5 E, pessoal, sempre me perguntam nesses três aí E, obviamente, o Intel é um absurdo O i9 é, tipo, um sonho Mas o i7 e o i5 também são muito bons A gente vai conversar mais com isso ao longo do tempo Ainda no meio dos contatos, a Nvidia falou Pati, você também precisa de memória RAM Então, o pessoal da Nvidia entrou em contato Com a galera da Adata XPG Que são essas memórias RAM Aqui, ó Que também, então, a XPG mandou aqui, ó Quatro São 32 gigas de memória RAM, tá? Ela é linda Ela tem, obviamente, todo aquele amor RGB, né? Então você muda as cores Você controla o LED Você consegue personalizar tudo O que é muito da hora da memória RAM Mas não é à toa que eu escolhi aqui a Adata XPG É porque em 2018 Na Computex Vocês podem pesquisar aí no Google A Adata ganhou de melhor memória RAM Ela é a campeã mundial de overclock Ou seja, ela tem um desempenho absurdo Ela brinca de fazer overclock na sua máquina As memória RAM são absurdas Além de muito bonitas, como eu falei Ela é muito potente Como eu falei, eu quero montar o top de linha no meu PC Se você montar o seu PC baseado nessas peças que eu falei Na Nvidia, na Intel e na Adata XPG Você vai ter uma máquina de game absurda Então é isso que eu tô fazendo nesse vídeo Eu vou montar o meu PC top de linha Eu trabalho com isso E eu pedi a ajuda da Nvidia Que me indicou a Intel Que aceitou participar E me indicou a Adata também Que aceitou participar Então muito obrigado a todos vocês E a gente vai montar esse PC Mas como vocês sabem Eu não levo muitos êtros pra isso, né? Eu vou voltar Então eu chamei o Gustavo da Rockets pra vir aqui E ele vai vir me ajudar nessa empreitada Ele vai montar essa máquina pra mim Tanto a máquina de game quanto a máquina de stream As duas estarão muito potentes O plano é que elas sejam gêmeas E a gente vai conversando mais sobre isso Ao longo desse vídeo E olha, todas as informações que você precisa E links estão aí no topo da descrição Então não esquece de dar uma olhada Montar e planejar, irmão Que seja planejar pro seu presente de Natal Planejar pro seu aniversário Planejar o que seja, velho Planeja pra Páscoa Não compra ovo de Páscoa Mas vai montando seu PC Gamer Porque este é o ano pra você vir pros PCs E como eu falei Eu vou nesse vídeo abordar todos os níveis Então o plano era montar o PC mais bolado de todos O top de linha que você consegue ter hoje Eu vou montar aqui, certo? Então são as melhores peças Das melhores empresas pra montar um PC Gamer Mas a gente vai conversar sobre outros níveis Ou seja, às vezes você quer jogar só LOL Às vezes você quer montar um PC pra Fortnite Você consegue, dessas mesmas empresas Com o mesmo suporte Com o mesmo atendimento Com as empresas top de linha Você consegue montar de acordo com o quanto de dinheiro Você quer investir nesse seu PC E esse é o plano Então vamos pra montagem Que vai ser irado! Na verdade ele é diferente de uma refrigeração líquida, né? Tipo que circula o líquido aqui Mas ele é assim, ó Tem um liquidozinho em cima do dissipador Mesmo que o líquido mantenha aqui dentro Não circula, ele dá uma... Caralho, que animal, velho! Nossa, é muito óleo! E ilumina esse líquido, então fica legal ficar passando iluminado e tal Aí eu vi que tem um software pra controlar a cor dele também Tem, tem, a placa mãe também, né? Nossa, essa é muito pesada Olha isso, cara! Ela é muito bonita, né? Ela toma no cu, ó Olha só, meu amigo! Aí, mané, acabou de terminar Nosso PCzinho, mostra, hein, Lec? Terminou! Tá maluco? Ó, e se liga nos detalhinhos aí, ó Estão todas as peças E nó que tá ali embaixo do cooler e pás E... Olha a placa como é que ficou aí, a gente fez ela em pé Mas essa founder fica legal, né, mané? Ela é bonitona e tal E vai ter um vidro agora Ele pega certinho a lateral de vidro Só a placa Nossa, tá maluco? Vai ficar muito foda Só vamos! Manozinho, então tá aí a máquina rodando Tá o Buddy veio aqui, ó Você gostou, Buddyzinho? Da máquina? Olha aí Não seja tímido Pode falar com o pessoal aqui da câmera Ficou tímido Enfim Tá aí Plaquinha de pé pra ficar muito louco As memórias novas E o PC de stream, obviamente Tá aqui Boladaço, moleque A diferença é que a plaquinha aqui tá deitada, né? Ali, ó Que coisa bonita, jovens Que coisa bonita, jovens Você também é bonito, viu? Dá oi pro pessoal aqui Opa! Bom, meus queridos Então essa foi a montagem da minha máquina E como eu já falei pra vocês Eu tô há 5 anos nesse trabalho Então eu realmente tenho que tentar Sempre ter a melhor máquina possível Eu já fiz alguns testes aqui Vai rolar uns benchmarks aqui no canal Tentei jogar Rainbow Six e tal Eu já testei Rainbow Já testei Tarkov Tá rodando de uma maneira assustadora É incrível, jovens Mas não só eu queria trazer esse vídeo Pra mostrar a montagem Mas como eu falei A minha intenção é tentar mostrar pra vocês Que vocês podem mirar em algumas peças Desde que vocês saibam as marcas Com as quais vocês estão trabalhando, né? Eu faço muita questão Eu sempre deixo isso muito claro Com a própria NVIDIA Com o pessoal da Intel Com o pessoal da Adata Que eles não me perdem, sabe? Tipo, eu... Eu sou cliente dessas marcas E esses são produtos que eu compro São produtos que inclusive eu sempre almejei Desde quando eu comecei meu canal Quando eu montei meu primeiro PC Eu sonhava em ter esses produtos E são marcas muito boas Então esse é o plano todo aqui, sabe? Tipo, se você quer montar um PC Gamer Tenta sempre olhar pra essas peças Pra ver se elas estão presentes Não sejam versões antigas Versões anteriores Elas estão ainda muito bem, tá? Até veio o questionamento De colocar em SLI as duas RTX Mas não tem jogos Pra tanta potência Então eu não usava fazer SLI, né? Eu seria colocar duas placas gêmeas Então eu não precisava fazer isso Porque é muita potência Na RTX Ter uma em cada um Ajuda o meu processamento Tanto pra esse vídeo Que eu tô gravando aqui agora, né? Ele tá sendo a imagem processada No PC de stream Então eu ter os dois PCs Com as melhores peças possíveis É muito importante pra mim Agradecer mais uma vez A NVIDIA, Intel e Adata Pelo apoio nesse vídeo Também agradecer a Rockets Que tá sempre comigo Já vai fazer quatro anos Quase cinco anos, né? Que a Rockets tá comigo Cinco anos E desde o meu primeiro PC Se vocês voltarem lá Já era, né? Intel e NVIDIA Então fico muito feliz De ter essa oportunidade E de trazer Esse conteúdo pra vocês Mano, se é a meta de vocês O meu primeiro PC Eu montei parcelado em 12 vezes Não foi fácil Mas eu consegui, sabe? Tipo, a gente tem que realmente olhar pra isso Eu acho que montar um PC Gamer Você vir para o PC Gamer É algo que demanda planejamento Eu não sou nenhum clube do hardware Oficialmente, né? Não manjo muito Eu não sou o cara Meu Deus! Manjo muito o que estou falando Mas eu sei que eu quero o melhor Pra poder jogar E pra poder trabalhar E esse é o melhor que eu consigo É o melhor que eu conheço É o melhor que eu enxergo Então é por isso que eu tentei trazer isso aqui pra vocês Mas de novo Lembrem-se de adaptar a realidade de vocês Vocês conseguem alcançar Bons resultados Com peças Não essas peças top de linha Dentro dessas Dessas marcas Que são marcas muito boas E são marcas que eu confio E como eu falei Eu sou cliente Não só sou parceiro Mas eu sou um cliente dele Eu sou um cara que admira os produtos que eles fazem E eu gosto de ter os produtos deles comigo, tá? Mais uma vez Na descrição tem todas as informações que você precisa Tá bom? Muito obrigado você que assistiu até aqui Deixa o seu like se você gostou Se inscreve no canal Você que é novo E boa sorte nos planos E se você quiser ajuda Acho que o melhor lugar pra perguntar É sempre nas lives Eu estou sempre em live lá no Facebook Mas Tenho certeza que se você mandar algum comentário Alguma outra pessoa também vai poder te ajudar Com recomendações e sites Eu vou deixar mais algumas informações aí na descrição Tá bom? Vambora! Porque 2019 Tá só começando E eu vim esse ano Porque a gente vai Como? Ser monstro, moleque Então é nóis meus queridos Um beijo Até a próxima E tchau 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 Tchau